Peraí que eu vou aí Isso Ela tem um disparo? Não, ela tá gravando, cara Ah, Maria, não é do que assim? Aham, sim, lindas, maravilhosas Um, dois, três, tá Do He Mi Do He Mi Do He Mi Mi He Mi Do Mi Mi Do Do He Mi Do 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 O Depois vocês olham para ver o que que deu de errado ali